E aí pessoal, tô aqui falando baixo aqui pra vocês aqui, que acabou de arranchar aqui um enxame de Europa aqui ó, ou de abelha aqui, em casa aqui, ela começou a invadir minha casa aqui ó, tava entrando dentro de casa, aí a sorte é que elas arrancham no pé de pau aqui ó, se não fosse, elas se arrancharam aqui na colmeira da casa aqui em riba aqui ó, pra vocês verem aí ó, ainda bem que elas veio e arranchou aqui assim ó, um enxame de Europa, essas Europa passou aqui perto de casa aqui, ontem, eu acho que ela não acha o lugar pra poder arranchar, e veio arranchar aqui hoje ó, tô falando até baixo aqui pra vocês, pra não poder se espantar as abelhas aqui, que isso aqui é muito perigoso, a ferroada dessa aqui, é dolorida hein, mas eu não enxame isso aqui ó, vou virar a cama e mostrar pra vocês aqui hein pessoal, as abelhas aqui quase invadem minha casa aqui, olha aí pessoal, muito Europa pra vocês verem ó, a quantidade de Europa, olha pra vocês verem como é que arranchou, o rodo da Europa que arranchou aqui ó, de frente de casa aqui ó, tô começando embaixo aqui pra elas não espantarem, olha pra vocês verem ó, de frente de casa, e olha que as vezes arranchar ó, pra vocês verem a quantidade de Europa, um perigo isso aqui ó, um perigo isso aqui em, olha pra vocês verem ó, eu vi essas Europa passando um monte aqui em casa aqui, na abelha de casa aqui, acho que ela não achou pra arranchar, vinha arranchar aqui ó, pra vocês verem o que Europa, dá até medo de ficar na beira aqui hein, muita Europa mesmo, e quando ela está assim, a abelha rainha tá no meio aí ó, a abelha rainha tá no meio aí ó, onde que a abelha rainha for, elas vão atrás, muito Europa pra vocês verem ó, o que é Europa, milhares, é isso aí pessoal, é isso aí pessoal, um vídeo aqui pra vocês, de frente de casa aqui ó, pra vocês verem, a casa aqui, e as Europa aqui ó, vocês verem que bonito ó, um enxame de Europa, olha, e as bichas estão agitadas hein, elas não arranham aqui, se aqui tivesse uma caixa, daquelas caixas aqui, coloca a abelha, com certeza elas iriam arranchar, olha pra vocês verem ó, que colmeia grande, ó, na gaia do pé de pau, é isso aí pessoal, aí com certeza ela deve ir embora, que ela não vai ficar aqui, com certeza ela deve ir embora, é isso aí pessoal, foi mais um vídeo aqui do canal aqui, tô aqui falando baixo, pra não espantar elas, é isso aí, se inscreva no canal aí, com essa beleza da natureza aí, ó, pra vocês verem ó, um enxame de Europa, abelha, vocês verem ó, que bonito, é isso aí pessoal, ficando aqui com esse vídeo, falou! Tchau, 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 tchau